Estará top Continuação do audio tutorial Disse isso em tipo em segredo Para que ninguém nos escuta Estamos por trás da cascata Da água a passar entre as rochas e a cascata E agora ali passaram Os guardas Torre aí Mais uma vez Eles foram-se, vamos Por aqui pai E agora basicamente Arturo estamos a caminhar entre a água A nossa esquerda e as rochas E convém não cairmos Deixa eu ver se consigo Concentrar sempre que ali É mesmo em frente Quando ele diz Mesmo em frente Mesmo em frente E chegam aqui os ladrões Neste caso não são bem ladrões estes Vais engolir o riso Olha para isto Mas porque Um rato é a sua ratinha Cala-te Cala-te seu besta Vamos começar Por raptar a menina Capulante Larga-a-nda E o gajo disse para já ver o que é que tu vais ter Enquanto aparecem os adversários na análise Para ver as suas posições Se eles estão à frente, à esquerda ou à direita Quando tu vês que atacá-los Pressiona a seta correspondente ao lado onde eles estão Não ataques nem muito cedo Nem muito tarde Tem que ser no momento exato Eu aqui já vou usar um truque que ela não falou ainda Vai falar mais à frente quando aparecer lá um monstro Nós podemos usar um guia Quando estamos protegidos, eu estou protegido aqui com um F Sem largar, ele nunca me atinge E com um guia eu vou usar bem no momento dele atacar Para ele ficar torto e eu ganhar vantagem E atacá-lo mais que uma vez Não é só Guia Toma, já foste Guia Primeiro bato com o escudo E depois posso atacar várias vezes Porque depois de batermos com o escudo Com a letra guia Ele fica tonto É tempo de morrer É tempo de morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer Alguém vai morrer E és tu Toma Toma E matámo-lo Larga o verme E ela Não me mates por favor Foge daqui eu sou a verme O que é isto? No outro lado da floresta Reside um dos sete guardiões do Reino Thork Eles o chamam O Brain Eater O Brain Eater? E ela diz O que é que é isso que passa? O que é isso que fazes aqui? Consta-se que alguns na floresta Existem os sete guardas Que protegem o comedor do cérebro E ela diz O comedor do cérebro? Chega de medo Quem será este Brain Eater? O comedor de cérebros pessoal Pronto cá estamos agora em plena floresta Temos que ter cuidado com o Brain Eater Está esperto Vamos atravessando a floresta Frente Também um mar Um ave qualquer Só centralizar e andar Onde é que nós estamos? Está tão frio É floresta São os bosques sussurrantes É a entrada para a zona do Reino Fique comigo todo o tempo Um cabalo aleijado Temos que ajudá-lo Luísa não Volta Tem calma cabalinho Não corras Isso com calma Nós demos uma chapada a ela Nunca mais me desobedeças Percebeste? Fica perto de mim desta vez Vários lobos É por isso que ele estava a ferir o cavalo Estes lobos atacaram basicamente o cavalo No sistema pessoal Vou usar o escudo Bora Toma 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 Ai pegou-me Pegou-me Toma Estar em mão aí Estar em mão aí Para completamente Toma Ai Já soamos que falho Vamos ver o timing Falho outra vez Fogo Estou a jogar mal Toma E conseguimos afastar os lobos Mas perdemos muita vida aqui pessoal Oh pai Desculpa Eu estava muito assustado É pronto Ok Vamos já explicar o que é que se passou aqui De um bocadinho De uma forma mais Mais resumida Mais resumida Não mais detalhada Quero dizer Pronto Basicamente o pessoal que se passou ali Nós estávamos aí pela floresta Depois de repente Apareceu um cabal a correr Ferido O impulso da nossa Luísa foi correr Em direção ao cabalo Para o ajudar E nós dissemos Não, não vais Não vais Não vais E ela foi Desobedecendo-nos Pois entretanto Nós aproximámos da Luísa Enquanto ela estava a tentar Acalmar o cabalo Demos-lhe uma chapada Basicamente foi o que lhe aconteceu Demos-lhe uma chapada E disse Nunca mais me desobedeças outra vez Depois entretanto Enquanto estávamos a repreendê-la Apareceram os lobos Que foram os tais animais Que atacaram o cabalo E começaram a atacar-nos a nós E depois dissemos Pelo menos não apetece-me desta vez E então começamos a lutar contra os bichinhos Conseguimos a lutar os lobos Com algumas mordidas Correu muito mal aquela luta Diga-se passagem E depois nós Chegámos ao fim Ela disse Ai desculpa pai Eu fiquei assim um bocado Foi impulsiva Não sei o que Blá 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 E pronto Vamos continuar a nossa viagem Em direção à floresta Às Whistored Woods Aos Aos bosques Agora vamos com o cabelinho ali Aos bosques sussurrantes Que ela tinha dito ao início O que é que isto Estou sentindo tanto frio Ele disse que eram os bosques sussurrantes Whistoring Whistoring Do Whistoring Woods Vamos continuar sempre atrás dela Dar-lhe o isso O cabelo vem atrás de nós Mas vai-se ir útil daqui Um bocadinho E está ele Que bem com ele Vou te pegar Consegui acertar-te Consegui acertar-te Consegui acertar-te Consegui acertar-te Consegui acertar-te Acerteita Toma Olha aí Toma A estratégia é sempre a mesma Tento acertar com o escudo E depois Quato várias vezes Pronto São muitos deles Dá luz Luiz Monta-te no cavalo Carregando Carregando Guia-me Conta as árvores Para evitar os obstáculos Pressiona a tecla correspondente Para o que ela rolar E para saltar por cima Certa para cima Direita Certa para a direita Esquerda Certa para a esquerda Esquerda Certa para a esquerda Direita Certa para a direita Esquerda Certa para a esquerda Esquerda Certa para a esquerda Direita Certa para a direita Direita Certa para a direita Esquerda Certa para a esquerda Direita Certa para a direita Direita Certa para a direita Direita Certa para a direita rápido rápido estamos abenhando terreno esquerda direita esquerda esquerda direita cuidado uma rabina a nossa frente tenho um quanto para saltar agora seta para cima aqui saltamos estou a jogar mal como um todo e eles queiram na rabina eu vou conseguir a tua pele Blake e levá-la para o rei carregando e mais uma cena passada pessoal eu acho que deu para entender depois daquela primeira batalha eram muitos acho que a cabeça eu vou parar o cabelinho eu não vou poder parar depois falar que se passou de onde é que vem esta música meu pai estamos numa ponte rodeados por nevoeiro isto é uma rabina muito profunda dos nossos lados é assustador é assustador não consigo ver o caminho em frente pai olha mesmo em frente a nossa pronta atravessando a ponte não vai passar mais daqui e esconde-te luís e vem o brain hitter para te proteger-te tecla F podes repelir um ataque com o teu esquilo posicionando a tecla guia no momento exato que ele vai atacar se fores bem sucedido ele vai ficar destabilizado e te podes atacar-lhe várias vezes ao mesmo tempo que pareceu o pessoal que eu posso fazer agora o guia e ataque várias vezes menos sem largar o guia e ataque várias vezes de se largar o guia e ataque várias vezes de se largar o guia e ataque várias vezes a cair, a ponte começou a partir, sim Artur Vidal, o Brain Heater cai, mas a ponte também começou a cair, ele diz pai a ponte está a cair, cuidado pai, ai, e caímos ao rio. E mais uma cena, eu não estou a conseguir pessoal fazer o zoom de cada uma das cenas que vai passando, porque elas engatam umas nas outras e não me dão tempo para reagir, vou ter tempo agora nesta fase aqui, se bem que vou ter que ainda traduzir esta parte aqui, nós está numa cama, o nosso Edward Blake está a delirar, Carolina, Carolina, ainda não traduzir nomes, Carolina, está tudo bem pai, Luís, onde é que nós estamos? E o Brain Heater? E o que está com o motor dos cérebros? Tu o mataste, tio, este pescador salvou-te, nós estamos aqui nesta vila já há dois dias, dois dias, dois dias, nós temos que voltar para a rua, nós temos que atravessar as montanhas geladas e as terras secas o mais rápido possível, é a única forma de nós conseguirmos chegar até à cidade do reino sem sermos vistos e pegos. pronto pessoal, vamos então fazer uma recapitulação desde lá de trás, desde aquela parte em que apareceram vários guardas ao mesmo tempo, nós lutamos contra alguns, ganhamos, mas depois apareceu muito mais deles, que disse, existem muitos mais aqui, monta-te Luís e vamos de cavalo, nós montamos no cavalo que nos estava a perseguir, que foi aquele cavalo que a Luís ajudou, que acabou por ser útil, depois de nos montarmos começou ela a dizer que tínhamos que realmente fugir por entre as árvores, a Luís ia-nos guiando e da esquerda à direita, nós precisamos sentar a esquerda e sentar para a direita para desviarmos dos troncos, basicamente foi isso que foi acontecendo. Tem continuação, procura a próxima parte.